Música Minha vida Meu nome Seu caminho para se refletir e protester Awww Chyin Pedrada Menor Bom, molecadinha, nessa alegria Essa animação de versões aí Diferenciadas, eu quero falar com vocês Um pouquinho sobre All Chucks, que é uma Mod incrível, mano, uma lírica Insana que eu amo E eu acho que de fato deveria ter Uma atenção maior nela Então trouxe pra vocês algumas versões aí que eu encontrei na internet Espero que vocês curtam Tá bom? Tem algumas bem diferenciadas E vamos vendo, pra quem não conhece o meu melozito Se for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo Se não for sua primeira vez, muito obrigado por estar de volta Tá bom, moleque? Bora lá, partiu E eu já começo interessante, hein, com a versãozinha Do Roblox Do canal Dan Bora ver, eu não sei se é daquele jogo lá que tem a versão Do Silly Billy Porém, já temos All Chucks completamente diferente Parece que vai ser bom, hein, bora ver, bora ver Your mind Your face É um produto Que eu posso mudar o estado Sua vida Seu nome Nossa, mano, insano, hein Versãozinha Insana Bizarra O cara olha diretamente na tua cara, né E fala Vou te matar Vou mudar a sua cara Quero nem saber Bora ver o próximo Essa aqui é uma fan made Com whip animation Bora ver, bora ver, bora ver Olha, mano, bonitão Parece um jogo Olha, caracas Imagina se eu falei Night Funk Se essa parte fosse assim animada Pô, seria incrível, hein Olha Ele caindo A cara do Amazing Grace Aetos Olha All Chucks Bra, 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 banho Bom, essa versão aqui é All Chucks Se fosse bom Alguma coisa assim Geralmente quando acontece isso Tem alguma zoeira, né Bora ver, bora ver Deve ser uma música diferente Mind you Haha, não Não, não, não Não Como é que eu vou censurar isso, mano Não Não Como esposa E a dor Que isso Cucks, não Não, 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 não Ai, molecada Bom, molecada Esse aqui se chama All Barnacles E esse foi o vídeo que me inspirou A fazer essa versão de All Chucks É uma versão do Bob Esponja Só que é os keywords Eu vou pulando com vocês E vendo algumas partes, tá bom Que é um vídeo bem grande Até chegar na parte principal Mas Aparentemente esse mod tem Essa versão tem uma lore própria Parece ser bem interessante All Barnacles Bora lá Cover pelo N8 E todas as artes foram feitas pelo N8 Eu vou pulando com eles É a música original Olha É a casa do Que isso Que arte bonita Tá no máximo o som? Eu disse que você me deixou sozinho Mas você não fez Então aqui nós estamos Mano Pedrada, tá? Eu consigo sentir A vibe Olha Tá pegando fogo, bicho Bravo demais, mano Bom Vou pular um pouquinho aqui Pra gente ir logo pra parte Que ele fala Ó Aí vai focar no que o Como se o Patrick fosse A Rose Que é a princesa Por que como eu vou se calar em a boca Se quiser ficar perdido no mal Alguma coisa assim Como você sabe Eu fui paciente Tatoria vocês por anos Durante o processo Eu não consigo aguentar mais Então deixa eu precisar Do meu novo instrumento A serra Eu jogarei uma Sinfonia de gritos No fim O seu conto Nossa, mano Cereza irão gritar Quando vocês estão Destinando a falhar Sua vida Nas minhas mãos Jogando seu corpo Desisolado na Na areia Olha o Binocles Nossa Que Paulada boa Meu parceiro Pra quem faz paulada Vou pular um pouquinho aqui Molecada Que é a parte falada Olha As lembranças De Resmiss Será? Tudo vermelho? Acho que Tem mais nada De novo Mas molecada Que versão sensacional Espero que vocês tenham gostado Olha o Binocles Bora pro próximo Bora E pra terminar Se eu não me engano É uma versão Só de Lyric Refeita Pediu o que vocês vão achar da letra O episódio Quando o tempo Estou Eu vou colocar Paquete Não entendi Esse crime Parece verdadeiro Maneiro, maneiro Não entendi muito bem Mas Olha o policial chegando São cenas do episódio Bom molecada Eu acredito que vocês tenham achado coisas interessantes Espero muito que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Dei uma atençãozinha pra Outchucks, mano Que é um mod incrível E tem uma Lyric sensacional Muito obrigado a todos E até a próxima Molecada Fui Uh E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti